Bom, garanto que essa figura vocês conhecem. Vocês puseram a slide do Raul, né? Puts, o Raul, tocar Raul, meu? Raul é o cara. Então o Raul, que é conhecido até hoje pela juventude, né? Não tem uma rodinha ali de violão, guitarra que... Então, ô, toca um Raul, né? Eu acredito que seja do Iapoque ao Chuí, tá? Mas o Raul Seixas também tem um contexto. Por trás do Raul Seixas, né? É uma época, uma estética que a gente chama de estética do desbunde. Nem preciso dizer porquê. Só ouvir o Raul Seixas a gente sabe o porquê. Então, a censura era tão grande. E muitos dos artistas no exílio, tá? Ou impedidos de cantar o que cantavam. Então existe uma nova estética que também não deixa de ser um protesto. Que é o desbunde. Então isso se reflete o quê? No cinema. Isso se reflete... O cinema é o Boca do Lixo, né? O famoso Boca do Lixo. E na música, né? O Raul Seixas é um dos expoentes. E também tem, assim... Tem as chamadas músicas bregas, né? Que nesse período, assim, décadas de 70, estouraram, né? Aí todos esses aí... O Daí José, o... O Reginaldo Rossi, o Aguinaldo Timóteo, né? Que também marcaram uma época, tá? Ok, gente? Então vamos lá. Passando adiante, né? Então a gente falou um pouquinho da época da ditadura. Quando ela começou a ter uma crise muito grande, crise econômica, né? Quando os militares começaram a largar o osso e começou a ter a transição. E aí... Acho que o grande expoente disso aí, em termos de música, é o coração do estudante. Vamos explicar um pouquinho o que ia ser coração do estudante. Essa música ficou muito conhecida depois da morte do Tancredo Neves. Teve um enterro e aí tocava o tempo inteiro nas televisões. Só que, apesar de ser do Tancredo Neves, de ser usada nas imagens da morte do Tancredo Neves, ao contrário do que muita gente imagina, essa música não foi feita em homenagem a ele. Ela originalmente foi feita no documentário Jango, que fala sobre o João Goulart, né? O apelido João Goulart, Jango, do Silvio Tendler, né? E o músico Wagner Tiso fez só a parte rítmica dessa música. E ela se chamava originalmente Tema de Jango, né? Depois, o Milton Nascimento resolve colocar a música em parceria com o Fernando Brant, né? Todos os músicos do Clube da Esquina, que também são músicos fantásticos, colocaram uma música que também, além de tudo, tivesse alguma referência estudante, em homenagem ao Edson Luiz, um estudante morto nas manifestações estudantis em 68. Então junta o ritmo, que era o tema de Jango, com essa letra. E mais uma curiosidade sobre o ritmo, tá? Foi pedido ao Wagner Tiso que fosse uma música triste, né? Que era usada na morte do Jango, nas cenas do documentário, só que ao mesmo tempo que desse alguma esperança, tá? E de certa forma essa música traz sim, né? Então vamos ouvir um pouquinho aí de Milton Nascimento, Coração de Estudante. Obrigado. Obrigado.